Olá pessoal, hoje vamos fazer a configuração do nosso modem Cisco modelo TPC3928S. No navegador digite o IP 192.168.0.1, Enter. Para este modelo não é necessário nome de usuário e senha, clique apenas em login. Como configurar em modo bridge? Primeiro vamos desabilitar a nossa rede Wi-Fi, clique na opção wireless, clique na opção rádio. Em wireless interface vamos mudar de enable para disable, marque esta caixa. Feito isso clique em salvar. Salvando as configurações, clique na opção administrador. Nesta opção clique na seta para baixo e vamos alterar de modo router para modo bridge. Feito isso, desça e clique para salvar as configurações. O modo impede para ser reiniciado, clique em reload. Após voltar o sincronismo, já estará configurado em modo bridge. Ok? Esta foi a minha dica de campo de hoje, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.